Me interessava discutir como nossa perspectiva é alterada mesmo por imagens que a gente consome e que a gente projeta. Então na fotografia, na direção de arte, a gente buscou uma espécie de desconstrução do naturalismo. A gente buscou, seja na composição de cores, a paleta de cores, seja na composição de quadramento. Foi muito importante o trabalho da Valéria Verba, diretora de arte, nesse sentido. A posição dos atores em relação à locação. Tinha essa questão dos enquadramentos, de usar os personagens meio no canto do quadro, de costas, muitas vezes meio de lado. Acho que um pouco fora do foco, um pouco fora da luz e um pouco fora do enquadramento, tanto aquele quanto a mãe. Sempre que a gente conversa, a gente se pauta muito por isso, em buscar um cinema não evidente, um cinema não óbvio. Tchau. Tchau.